Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Barros, o seu corretor de imóveis. Gente, definitivamente eu não levo muito jeito para gravar dentro do escritório, mas vamos lá, a oportunidade está aí, eu não posso demorar para passar para vocês. Eu estou com uma excelente oportunidade na cidade de Jago de Catupas. Gente, esse lote está precisando muito de um dono. É um lote de 360 metros quadrados, ele está no loteamento Monte das Palmeiras. Quem conhece a região sabe que fica aproximadamente uns 5 minutos por centímetro da cidade. O lote já está todo documentado, com estrutura, com registro, no bairro conta com água, com luz e o melhor de tudo, eu passei até para todo esse lote, para ele ficar perfeito para você construir o seu sítio. A topografia é excelente, a vista é incrível. Eu fiz algumas imagens para vocês acompanharem aí. De repente, você tem um amigo, algum familiar que está procurando um lote nesse perfil, compartilhe esse vídeo, não perca a oportunidade. O melhor, gente, é que o lote tenha a possibilidade de você fazer financiamento próprio, é um lote de repasse. Acompanhe as imagens e veja um pouquinho. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.